E a Polícia do Rio concluiu o inquérito sobre aquele caso do Jeff Machado. Bruno de Souza Rodrigues e Geander Vinícius da Silva Braga estão presos pelo homicídio e também ocultação de cadáver do ator, o Bruno. Ele então foi indiciado por oito crimes, homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e também possibilidade de defesa da vítima, além de ocultação de cadáver, estelionato e tentativa de estelionato, furto, invasão de dispositivo informático, maus-tratos a animais e falsa identidade. Geander foi indiciado também por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, asfixia, impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver e maus-tratos também aos animais. Um terceiro homem foi indiciado por maus-tratos em animais por ter cedido o lugar onde os cachorros da vítima foram abrigados, melhor dizendo, logo depois desse crime.